Vamos relembrar aí sua época lá do Onboard. Onboard, para quem não sabe, foi um canal que o Lukita criou com uma galera. Como é que foi a ideia de criar esse Onboard? Como é que foi isso? O Ramon, vocês conhecem o Ramon, porque ele participou de vários gameplays comigo. Inclusive aqueles, tradição de Natal, que era o gameplay do Guerra do Anel. O Ramon, eu conheço o Ramon desde 2005. Meu amigo, meu colega de trabalho. Um belo dia. A gente é da escola do RPG. Somos aí do RPG, do primeiro boom do RPG no Brasil, quando não tinha nada em português. A gente jogava tudo em inglês, os Ravenloft, Dark Sun, galera que joga Dungeons & Dragons aí conhece. Planescape, até coisa mais louca aí, tipo Spelljammer e tal. O Ramon me convidou para tomar uma cerveja, jogar uma sinuca. E aí ele assim, ô Lucas, vamos jogar RPG? Isso o cara fazia anos que eu não jogava, eu falei, vamos, bora. Mas tu mestra, né? Eu falei, porra, o que é isso, cara? Eu queria jogar RPG, não queria mestrar, cara. E eu me conheço, cara. Eu para mestrar, eu tenho que pensar em tudo, sabe? Se o cara passa numa casa da vila, eu invento um nome para todo mundo. Eu tenho que ter tria sonora. Então, eu disse, não, cara, eu quero jogar RPG, velho. Eu não quero mestrar RPG. Aí eu não sabia nada de jogo de tabuleiro, dos modernos. Eu jogava desde criança, aqueles antigos aí, Cosmic Encounters, isso aí, tudo eu tinha. Não sei como apareceu para mim uma propaganda do Game of Thrones, o jogo de tabuleiro. E foi um dos primeiros lançados do Brasil, né? Desses mais pesados assim. E aí eu falei, Ramon, vamos jogar isso aqui, cara. Vamos jogar Game of Thrones. A gente estava no hype da série, na época, o Ramon estava lendo os livros. E aí eu comprei o jogo, chamamos alguns amigos mais próximos, assim, e começamos a jogar. Aí, publiquei uma foto que eu estava jogando. Eu já tinha comprado toalhinha verde, aquele esquema todo, que aqui é tudo na frescura, né? O nível de frescura é alto. Aí eu publiquei uma foto e um ex-aluno nosso, meio do Ramon, que era o Felipe, que também tem vídeo de novo, sei com ele, tanto no Mipo Manics quanto no Onboard. O Felipe apresentou a outra galera que a gente não conhecia. Então juntamos os mundos. E aí, como a gente sempre teve, eu tive muito essa pegada, né? Mas os outros também gostaram de produzir conteúdo, é de espalhar a palavra. O cara, não adianta, a gente tem isso, né? A gente vê um filme bom, quer falar do filme bom. A gente escuta um disco bom, quer falar do disco bom. Então a gente resolveu montar um blogzinho. Eu lembro que o primeiro review publicado, se não me engano, foi o Carcassonne. E a gente fez um blogzinho e tal. E daí veio a vontade de fazer os vídeos. A gente não tinha experiência nenhuma em vídeo. Nenhuma experiência em vídeo. E aí a gente começou... Eu acho que, cara... Primeiro foi um gameplay do Caçadores da Galáxia. Do Daniel Alves, né? Que estava em financiamento coletivo na época. E aí a gente começou com os tops. E aí foi um grande sucesso. Os tops, jogos para parados, jogos para começar a coleção. Eu nem sei quantos mil viu o tape. Mas a última vez que eu vi, estava com 40 mil, 50, 60, não sei quanto é que está hoje. E aí a gente montou o on-board. E a produção foi crescendo. A gente tinha review toda a sexta... Ficava muito orgulhoso do nosso trabalho em texto. A gente juntou uma equipe boa de galera que escreve. Eu acho que uma coisa triste dessa última fase da internet que a gente vive, é que eu acho que perdeu-se muito a produção em texto. Porque você perde todo mundo, né? A gente perde bons escritores, a gente perde o exercício da escrita, a gente perde o exercício da leitura, né? Então, bons blogs, bons textos, né? É uma coisa que eu sei que ainda tem uma galera que ainda consome isso. Mas no nicho eu não sei como é que funciona. Mas na época eu lembro que a gente apresentou uma excelência em texto, que eu ficava muito orgulhoso. E aí isso chegou nos ouvidos e nos olhos do Jack Explicador, né? Então essa fase do on-board, o do on-board era um grupo local, que a gente tinha o blog, tinha o canal, tinha os eventos. A gente uma vez por semana num restaurante em São José, a gente organizava o evento aberto ao público. E era isso. E a cobertura, né? Cobertura de evento e tal. E aí depois, durou um ano, né? Um ano e meio. E aí depois eu fui... O Jack comprou o meu passe, né? E aí eu fui para o Meeple Manics. Mas tudo começou com uma tentativa frustrada de montar um grupo de RPG em que eu seria o mestre. Sai fora, Ramon. Aqui não. Eu estou embarcado nessa de semestre, já tem aí uns 25 anos. Opa, minha idade. Como disse alguém aqui nos comentários, essa conta não bate. Não bate, gente. É porque eu tenho 26. É por isso que eu não bate. Com 26 você faz ver que tudo bate. É porque ele tem 25 anos e dá 10 anos, né, cara? Aí não fecha. É o Dark, né, cara? É, por aí. A caverna do Dark. O Kito, e como é que foi para o pessoal do Onboard quando você foi para a Meeple TV? O pessoal aceitou bem? Como é que foi? Olha, sendo sincero, que a questão sempre é ser sincero, metade do grupo aceitou bem, a outra metade não aceitou muito bem. Porque aconteceu de eu ir em um evento em São Paulo, que eu não vou lembrar qual foi agora. Talvez uma das Comic Cons também, uma das primeiras. e aí foi quando o Jack fez a proposta da gente integrar os conteúdos ou eu trabalhar ao mesmo tempo nos dois. Eu não lembro exatamente. Ah, não. De integrar os canais. Integrar mesmo. Transformar o Onboard no Meeple Manics, porque aí entraria o nome Meeple Manics com o número de assinantes, que era muito maior e tal. E eu topei. Eu estava em São Paulo. Eu topei. Eu topei na inocência de achar que todo mundo ia achar o máximo isso. Eu acho que eu faria um pouco, porque não percebi a individualidade de alguns membros. Alguns entenderam errado também, que eu estava querendo estrelar, que não era isso. Eu achei que, se a gente estava trabalhando para produzir conteúdo, quanto mais pessoas consumissem o nosso conteúdo, melhor. Alguns entenderam, alguns não entenderam. Então, foi amigável em parte. Não foi inimizade, mas a gente acabou perdendo um pouco o contato. Então, sendo sincero com vocês, coisa que eu nunca comentei em público. Se eu vou para a câmera, para falar a verdade. Mas foi na melhor das intenções, juro. O Ramon sabe disso. O Ramon foi um cara que continuou comigo sempre, na amizade e tal. O Ramon sabe que foi sempre na melhor das intenções. E pena que a gente tocou o trabalho com o Meeple Manics, tanto que algumas pessoas continuaram gravando com a gente e tal. Enfim.